Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra e dessa vez pra falar de um evento super legal que vai rolar no Rio de Janeiro, o Stand Nerd, na sua quinta edição. Quem tá organizando é meu amigo Leonardo Costa, ele é lá de Juiz de Fora também, estudou comigo. Então Juiz de Fora, mais uma vez, apesar do evento ser no Rio, Juiz de Fora, como eu digo, capital dos board games no Brasil. Então o Leonardo é do IFRJ e ele tá organizando já pelo quinto ano o Stand Nerd, que vai aí de 21 a 25 de outubro. Então se você mora no Rio ou proximidades, dá uma conferida nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a programação do evento que tá muito, muito legal, tá? Então ó, vou começar aqui falando dos patrocinadores. Então muito legal ver lojas e editoras apoiando aí o Stand Nerd. Então tem uma Dijon, Mipo BR, Conclave Galápagos, Gorila 3D, Aturnos, tá? Temos aí o Clube BG, Red Jogos, a Imagine Jogos aí, Editora 9, já apoiando um evento desse. A Game of Boards, Casa do Goblin, Ludus Magistério, Castelo das Peças, aí o After Match, o 3DUOS, o Se Joga, toda essa galera dando esse apoio. O Meeple Divino, Esquadrão Rio e o blog aí tem jogo. Então olha que legal. O Leonardo correu atrás dessa galera toda e pra mim tá sendo um grande prazer, não só pela amizade que a gente tem de longa data, mas também por ser um trabalho incrível que ele vem fazendo. Tá? Então tem um monte de coisa, né, que eu não vou falar muito aqui nesse slide, mas vou falar de um por um, né? Então, em primeiro lugar, Ciência na Mesa, ele pegou aí vários jogos que têm uma pegada um pouquinho mais educativa, científica, aí o Wingspan, Evolution, Citose, o Kisama, que tem uma pegada histórica, né? Os outros eu não posso falar tanto porque eu não conheço, mas muito legal essa iniciativa de tentar trazer jogos que têm alguma coisa relacionada à ciência, muito bom, tá? Eles recebem também, durante essa semana, várias escolas públicas lá, tá? E aí, com isso, eles têm aí esses jogos aí mais introdutórios pra poder receber essa galera. Aí o Animal, o Pão Animal, o Rino Hero pra galera mais novinho, quem foi. Jogos muito legais que, apesar de serem simples, mostram o poder aí dos jogos de tabuleiro mais modernos, tá? Tem aí, eles, eu achei muito bacana que eles separaram aí os jogos em várias categorias, né? Então, Gateway, Party Game, Family Game, Co-op, Euro, né? Pra galera que quiser ter uma experiência por essas cartelas, digamos aí, o cardápio de jogos, né? Então, eles vão ter ali também o registro dos visitantes que vão poder votar em jogos, participar de campeonatos, muito legal, tá? Então, o pessoal que for lá vai ser convidado a dar nota nos jogos, e aí eles vão fazer esse ranking, divulgar aí depois, tá? Eles têm aí alguns jogos de destaque, principalmente da galera que tá patrocinando o evento. Então, o Parques de Mislis, que eu adoro, o Ninja Camp, coleta de dados da Mipo BR, o Body of War, que acabou de sair, o Flamme Rouge e o Etnos da Conclave, que eu adoro, e o Bang Dice, que acabou de sair também pela Galápagos aqui no Brasil. Olha aí, campeonato, campeonatinho de Light ali, de King Domino, tá? Pra aquela galera que o jogo simples ali, não tem problema, acho que dá pra aprender na hora e sair jogando, tá? Esse aí vai ser no dia 22, começa às 9h30. E aí é aquela coisa, às vezes você tá indo no evento, não conhece ninguém, não tem com quem jogar. Os campeonatos, eu sempre digo, é uma excelente oportunidade pra você sentar na mesa, conhecer a galera, né? Não só ali naquele clima competitivo, mas também como oportunidade de conhecer pessoas novas ali, e fazer amizades pra jogar, né? Então vai ter também o campeonato de Flamme Rouge, tá? No dia 23, dia seguinte ali. Olha aí, o primeiro lugar ainda ganha o jogo FIA, que eu pessoalmente adoro, tá? É o jogo aí de corridinha de bicicleta, dá pra jogar bastante gente, tá? Tem aí o campeonato de Seven Wonders, dia 24, então vários dias aí com campeonato. Designers nacionais vão estar levando seus jogos lá, então vai ter aí o Sanderson, o Jorge, o Rodrigo Rego e o próprio Leonardo Costa vão estar levando os jogos lá. Muito bacana aí essa valorização aí dos designers nacionais poderem estar levando seus jogos lá, tá? Então ele vai ter aí também RPG pra galera que curte, então tem aí a agenda, né? Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada aí, tá? E vai ter também sessões de anime aí depois das 6 horas, tá? Tem aí também os animes, eu não sou grande conhecedor pra poder dizer se é bom ou ruim, mas se eu tivesse lá, se eu morasse no Rio, com certeza eu ia lá para conferir. E ainda por cima vai ter uma rifa aí pra estar ajudando aí a galera, o dinheiro arrecadado vai ser convertido pra ser doado aí em leite ninho pra uma instituição. E é um capacete do Darth Vader muito legal mesmo. Ah, eu acho que eu vou comprar um negócio desse aí à distância. Então é isso galera, o Stand Nerd, muito legal a iniciativa, tá? São trabalhos como esse que leva o nosso hobby a outras pessoas. Se você é do Rio, não perca. Parabéns ao Leonardo, tá? Vamos estar compartilhando aí depois as fotos do evento pra galera aí na nossa página do 3D2. Beleza? Falou? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho